A escrita, a manuscrita, eu vou tentar não errar, vou fazer uma canção que se chama Abril. Onde só atormenta e tem tempestade, até parece que o céu quer me castigar, são dias frios de tristeza e de saudade. Tem certos dias que só quero não pensar, se a noite tomba e eu fazia minha sombra, e a madrugada vem a vida me somar. Tenho comigo um tesouro bem guardado, me canto a mim, uma flores animal. Seus olhos sempre iluminam meu caminho e uma lua sobre o mar. Estrelas que me guiam, sei que nunca estou sozinho, tenho abrigo, um lugar pra mim, uma flores animal. Se a tristeza se acercar, vem um amigo, vem uma voz que me levanta, o mar não pode parar. Tem gente que precisa, mas não tem uma barriga, tem tanta gente que não tem uma barriga. Por isso hoje vou cantar um canto amigo, para aqueles que me abrigam, para quem possa precisar. Tem gente que precisa, mas não tem uma barriga.